Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não o deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai também, vós, preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensastes. Amém. 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 Amém.